Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui na Brasil Motores, na retífica Brasil Motores aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é onde está o motor do nosso S3 e eu vou mostrar pra vocês pela primeira vez, eu nunca vi fazendo isso o usinamento perfeito do motor e tudo mais quem deixou o motor aqui pra nós foi o Ricardo, lá da J3R, oficina especializada e eu vim aqui mostrar pra vocês um conteúdo diferente pra mostrar como é que acontece isso, eu vou mostrar pra vocês em detalhes e lembrando, eu vim com o nosso Abarth aqui, que inclusive está rolando a promoção comprou um adesivo do Backstage, você vai concorrer a esse carro igual o nosso amigo Gabriel lá do Maranhão, que ganhou o nosso Polo R que eu fui entregar pra ele lá, também tem o Abarth aqui eu vou deixar o link na descrição pra você poder participar da promoção do Abarth e concorrer e levar esse carro pra casa bem bacana, beleza galera? então vamos lá na retífica, eu vou mostrar pra vocês vamos lá então pra gente poder ver nosso motor usinando galera olha só que diferente aqui ó Ah beleza, vai ser aquela máquina ali Maravilha, eu vou ficar esperando então Valeu meu amigo, obrigado É isso aí galera, vai fazer o nosso bloco Já mostro pra vocês Engraçado galera, um bloquinho de Fire 1.4 Aqui já é um de Caterpillar Olha que interessante, tem esses aqui maiores Cara, olha o tamanho desse bloco Velho do céu Do que que é isso aqui, será? Deve ser de caminhão Então os trens gigantes aqui, né galera Mas vamos atrás do nosso E aí galera, esses aí já são os Os piscões forjados já Tá fazendo tipo uma medida, chefe? Tirando a medida do piscão Colocando a folga Legal Tá abrindo É a medida do pistão mais a folga, seria isso? Tá abrindo o pistão com folga O bloco é aquele ali? Não Ah, esse aqui é o bloco do S3 galera Já tá aqui na máquina Então ele tá tirando ali a medida Da peça Mais 9 milímetros aí Cliente J3R Tá como um bloco VW Mas é tipo um bloco VW mesmo, né galera? Da mesma coisa Então ele já tá tirando a medida ali E aí já vai pôr Acredito eu que deve pôr essa medida aqui A máquina já vai fazendo O... Ela vai fazendo o serviço aí Nós vamos pegar ela fazendo isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Conversando com o técnico aqui O rapaz fez as medidas Chegou a conclusão que não vai precisar ser feito Alterar a medida aqui Né? Porque o bloco é standard E os pistões também são Então o que vai ser feito aqui agora Vai ser somente o brunimento mesmo Tá? Então ele vai colocar até o bloco em outra máquina ali Não vai precisar mexer com medida de nada A gente... Todo mundo fez as medidas aqui Com relógio comparador e tudo mais De começo ao fim E... Tá perfeito Tá realmente perfeito Então é só fazer o brunimento E aí vamos ver Os próximos passos aí Menos mal Então não vai precisar tirar material Nada do tipo Do bloco aqui aparentemente Isso daí é o brunimento Isso daí é o brunimento O brunimento É o brunimento O brunimento Tá retípica, né? Aham É a finalização Quando abre a marca É que ele precisou pular o metáforo Ele não precisou fazer a... A própria retípica ali, né? Não vai precisar... 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 E aí E aí galera que legal a comprar até com os outros aqui ó já tem uma diferença já né Ah você mede que o relógio comparador Tá na medida que tem que ficar Olha aí galera que legal então toda hora ele usa esse relógio comparador Que estão vendo aí agora Pra verificar se tá na medida que manda o fabricante Percebe que tem uma aguinha né que escorre ali junto com o serviço E aí 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 Reparem que toda hora há uma fiscalização dentro dos cilindros para ver se está tudo em ordem. Reparem que toda hora há uma fiscalização dentro dos cilindros para ver se está tudo em ordem. Reparem que toda hora há uma fiscalização dentro dos cilindros para ver se está tudo em ordem. Reparem que toda hora há uma fiscalização dentro dos cilindros para ver se está tudo em ordem. Reparem que toda hora há uma fiscalização dentro dos cilindros para ver se está tudo em ordem. Reparem que toda hora há uma fiscalização dentro dos cilindros para ver se está tudo em ordem. Reparem que toda hora há uma fiscalização dentro dos cilindros para ver se está tudo em ordem. Reparem que toda hora há uma fiscalização dentro dos cilindros para ver se está tudo em ordem. Reparem que toda hora há uma fiscalização dentro dos cilindros para ver se está tudo em ordem. Reparem que toda hora há uma fiscalização dentro dos cilindros para ver se está tudo em ordem. Reparem que toda hora há custo em ordem. Reparem que um Stephen quais seriam os próximos passos depois disso aqui? Agora A gente vai fazer a seleção Faz mais uma higienização E fazer a seleção de fogo de montal Maravilha E aí tá liberado pra mandar pro Ricardo Maravilha então Então é isso galera Então é isso galera Tô saindo da retífica aqui Tudo certo Já foi feita as coisas aí Parece que eles só vão fazer a conferência das peças E aí já vai mandar pro Ricardo E aí nós já vamos poder Até mesmo Montar o motor desse carro aí Muito satisfeito E o E o rapaz Da retífica Falou pra nós que o motor é novinho Ele falou imagina Nem precisou comer material nem nada Só fez o brunimento mesmo Deixaram na medida E aí eles vão fazer as conferências Já com as peças Já com as peças forjadas Hoje mesmo Ele falou que esse motor já fica pronto aqui E aí o negócio é o seguinte galera Pra vocês não ficar colocando pressa Daqui vai pro Ricardo E o Ricardo tem muita coisa pra fazer E aí a gente vai encaixar Uma data na agenda do Ricardo Onde ele possa montar o motor São duas datas Uma data pra ele poder montar o motor E a outra pra ele poder instalar O motor no nosso S3 Mas o nosso S3 Tá mais próximo do que nunca Pra poder já estar andando Nas ruas de novo Beleza meus amigos? Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza galera? Falou pra vocês! E aí Vamos lá.